Um drible incrível! Polinho, Lambreta, ah, não importa o nome. Ilusão para deixar boquiabertos adversários, companheiros de equipe, torcedores. Campeão mundial, melhor jogador do mundo e unanimidade, Falcão não precisava de mais nada para estar entre os melhores da história. Mas incluiu um artigo raro na coleção de obras-primas. Foi o sexto da vitória por 12 a 0 na Romênia. O gol que vale por todos os outros. O ingresso, o torneio, a vaga na final. Diante do momento, só nos resta ouvir quem testemunhou e quem criou o momento de magia. Mime. Oh, passe do Mime para o Falcão. Lambretinha! Golaço! Lambreta no goleiro! Do gêmeo do melhor do mundo do Falcão! É uma situação especial, uma situação que vale mais do que números, né? Realmente é um momento histórico. Fazer um gol desse é uma dificuldade muito grande. E fico muito feliz de ter feito esse gol hoje. Podia ser da quebra do recorde, né? Para ficar marcado mesmo. Mas estou muito feliz. Uma da gente está fazendo uma bela partida. E outra de ter feito um gol maravilhoso como esse e ter agradado a torcida que aqui está presente. Espetacular o que ele fez! Lambreta no goleiro! O Gizem ficou catando a bola ali no ar!